Olá pessoal, vamos a mais um vídeo aqui do canal onde iremos percorrer a cidade de São Paulo. A melhor maneira de estar sempre conectado com a gente e não perder nenhum vídeo novo é se inscrevendo e ativando o sininho de notificações. Sempre que possível, assista na qualidade máxima para uma melhor experiência. Compartilhe o passeio com os amigos que curtem este tipo de conteúdo. Caso tenha alguma sugestão, é só escrever nos comentários. A São Paulo Urbana agradece, um excelente vídeo para você e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. 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 Vamos lá.